Olá, conheça algumas das recentes decisões do STJ. A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça manteve uma condenação por latrocínio ao entender que a morte de um idoso por infarto está relacionada à agressão praticada pelos criminosos. Já a terceira turma manteve a revisão do contrato entre um banco e uma empresa de transporte que interrompeu as atividades na pandemia. Para o colegiado, é uma situação que pode motivar revisão contratual. E a primeira turma entendeu que não incide imposto territorial rural quando uma sentença transitada em julgado cancela o registro de propriedade imobiliária. O fato gerador do tributo é inexistente nesse caso. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho